Partiu então a expedição Tudo encaixado aqui dentro do carro Encaixado assim Nada solto Porque prendemos a caixa de ovos ali Colamos com velcro Porta temperos Aqui Parte de canon está aqui Amarrada aqui no banco Toalha secando E vamos que vamos Bora lá, chegou o dia Ai, despachar o lixo E aqui em cima já Passou a fita catraca No galão de água E no galão de gasolina Agora vamos comer que eu estou com fome E partiu Expedição Brasil A gente vai parar provavelmente para dormir Lá em Uberaba, no posto Cachucha 2 Siga com a gente É para você isso aí Isso aqui é posto Cachucha 2 Todos os caminhões que estão dormindo? Tá Será que pergunta lá para ele? Então lugarzinho para nós Cachucha 2 O chinelo Agora vai tomar banho descalço ali no Cachucha Uma banho de tênis Tentamos já o Shell Box aqui Adivinha Não deu certo Aí a gente parou aqui na frente da conveniência e da capela Lugarzinho bem calmo, tranquilo Do posto Cachucha 2 Aqui já em Uberaba Exato Mas provavelmente nós vamos dormir um pouco mais para cima Porque aqui está meio É, aqui está meio torto Então ele indicou uma parte ali na borracharia Já pegamos o ticket do Moro aqui para o banho O da mulher é liberado o banho Então vamos tomar um banho primeiro Depois a gente monta o acampamento lá em cima Fechou? Daí a gente mostra para vocês A gente mostra para vocês Eu não consegui usar o shell box lá, mas bem tranquilo, fica bem cheio. Fechou, agora é só fazer uma janta e depois descansar. A notícia é ruim, conta. Está vazando ali no engate rápido. Está vazando o gás aqui e a gente não tem como usar o gás, não tem como cozinhar. A sorte é que trouxemos comida pronta, então vai comer gelada, mas outros dias não sei o que a gente vai fazer. A gente está aqui no posto, sem gás, sem poder usar. Tem bastante caminhão parado, talvez a gente mude de lugar, vai lá para o escuro lá. Então, deu ruim a nossa primeira noite no posto. Não pelo posto, pelo gás. Chave no carro, tá certo? Não. Vamos para lá já? Vamos. Marmita? Está um pouquinho morna ainda, né amor? Pelado, quase. Ah, mas melhor que nada. Mas eu estou triste. Por que está vazando o gás? Aí amanhã é feriado, porque hoje é dia 6, amanhã 7 de setembro. Não vai ter como achar a casa de gás para ir atrás disso. Aí nós vamos ter que deixar para... Será que sábado? Sábado. Talvez sábado cedo, se tiver algum lugar. Olha lá, hein? Uhum. Nossa sorte que amanhã a gente vai lá para o camping, nosso viveiro. Então a gente consegue usar a cozinha lá tranquilo. Mas a nossa preocupação são os demais dias, né? A gente está com um estoque de comida no carro. Para cozinhar realmente no carro, evitar restaurante, restaurante uma vez assim ou outra. Então vamos ter que comprar uma mangueira normal. Talvez tenha que comprar a mangueira normal e fazer... Tirar o engate rápido e toda vez for cozinhar e lá... Ligar. Fosquear o gás. Porque se tiver engate rápido na loja, se a gente conseguir testar, na hora ok. Porque não dá para comprar outra e chegar na hora e não funcionar de novo, né? Uhum. Tá bom, cansado. Cansado, com fome, só deitar e dormir. A gente mudou de lugar. Saímos ali da capela, que tem a capelinha ali. Não sei se dá para ver. Agora estamos aqui na lavanderia. Uhum. Entre dois monstros. Entre dois caminhões gigantes. Mas vai dar tudo certo. A gente vai tentar resolver esse problema aí. Uhum. Nada impossível. Não. Mas que... Perrengues, perrengues da estrada. Já começou. Foi uma das únicas coisas que nós não testamos. Uhum. Antes. Foi a única coisa que a gente não testou, né? Então... Testem as coisas antes de sair. Cada detalhe. Mas perrengue faz parte da história. Então... A experiência está só começando. Vai dar tudo certo. Torçam para a gente também. Manda energias positivas. Se inscreva no canal para acompanhar aí o... O desfecho desse perrengue aí. Ficou gás? Amanhã a gente toca direto até... Até Goiás. Alto Paraíso. Alto Paraíso. Então acompanha aí. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Quando tiver internet a gente sobe. E siga no Instagram lá os stories de tempo real. Beleza? Até mais. Tchau. 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 Aí um dia traquina dormindo essa noite. Meio dos dois monstros. Ela apertadinha lá. Tchau. Tchau. Já levantamos. Papelzinho da manhã. Assim, ó. Patê de atum. Uma fruta assim. Celadinho de fruta. Maçã. maçã com ameixa e aveia e vamos sim porque não tem fogo quer dizer, o gás está vazando então a gente vai ter que ver se acha alguma mangueira o amor já está deixando a barraca aqui aqui é onde a gente dormiu na frente da lavanderia entre esses caminhões está um vento gelado agora é 6 da manhã bom dia amor bom dia galera vento e lá e agora aguentar mais 9 horas de viagem umas 9 horas de viagem e o áudio vai ficar ruim porque eu estou filmando com o celular vamos comer e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.